Na sua opinião, foi um acerto ou foi um erro retirar a urgência do projeto de lei sobre dados pessoais? Bom, depende do que vai ser feito com os PLs atualmente em andamento no Congresso Nacional. Retirar a urgência não pode significar relegar a discussão de dados pessoais a um futuro incerto e indeterminado sobre quando o Brasil terá uma lei geral de dados pessoais. É bom lembrar que existe um custo pelo fato do Brasil não ter uma lei geral de dados pessoais. São negócios que não são celebrados, são operações de empresas internacionais que optam por não fazê-lo no Brasil justamente porque nós não temos um marco regulatório definido. São oportunidades que são perdidas e, por outro lado, são experimentos que são feitos com dados pessoais de brasileiros porque esses são dados pessoais que gozam de uma proteção menor do que, eventualmente, um dado pessoal de um europeu, por exemplo, que venha a ter. Ou seja, é importante entender que tirar ou não tirar a urgência é uma questão superada, mas que isso não pode levar à situação de que a retirada da urgência significa que este é um tema não urgente, não emergencial. Este é um tema cada vez mais crucial para, tanto de um lado, a proteção dos dados pessoais e da privacidade dos usuários de internet no Brasil e, por outro lado, um tema de segurança jurídica que, para as empresas, que, para os provedores, oferece uma linha clara de limites e possibilidades de atuação. Isso é sempre bom que se coloque. O que mais que uma lei geral de dados pessoais seja uma lei que inicia falando da importância da proteção dos dados para a tutela da dignidade da pessoa humana, do dado pessoal como um componente fundamental da personalidade da pessoa que acessa a rede, ter um ambiente regulatório, claro, sobre as práticas que envolvem coleta, tratamento, transferência de dados pessoais, o que fazer em caso de vazamento de dados pessoais, quais são os modelos para a transferência internacional de dados e como atuará uma futura autoridade que cuide da parte de dados, de proteção de dados no Brasil, é algo que interessa muito as empresas. Dos mais variados setores, não apenas do setor de internet, mas estamos falando aqui especialmente de provedores, sem dúvida, no que diz respeito aos provedores, os dados pessoais são um elemento fundamental para a construção de um ambiente de negócios, para um ambiente das atividades que são desempenhadas, que possa ser minimamente seguro, ou seja, em última instância, uma lei geral de dados pessoais trará mais segurança jurídica para as atividades que envolvem coleta e tratamento de dados pessoais no Brasil. Por isso, esse assunto não pode deixar de ser urgente, ainda que ele não tenha urgência constitucional, ele tem uma urgência por si só. É, fala-se muito da economia digital, economia digital onde o Big Data tem uma grande influência. O Big Data é um dos cenários afetados por conta de não se ter uma regulamentação de dados pessoais? Sem dúvida. Acho que a gente pode dividir a discussão de dados pessoais, tentando de forma muito didática aqui, dividir, vamos lá, em dois triângulos, ou dois pares de três elementos. O primeiro par aqui, o primeiro triângulo, no que diz respeito à tecnologia, a gente tem três elementos que entram no jogo para entender o futuro, de para onde vai a tecnologia na interface com dados pessoais, que seria, de um lado, o Big Data, o tratamento de grandes volumes de dados, processamento de grandes volumes de dados, num segundo vértice desse triângulo, a internet das coisas, e num terceiro vértice, fechando esse triângulo, a inteligência artificial. E aí, entendendo como esses três elementos dialogam entre si. O Big Data oferece a oportunidade de tratar um grande volume de dados. Um grande volume de dados que será dele retirado uma inteligência, conclusões, modelos de negócio que vão favorecer tanto publicidade customizada como qualquer outra forma de personalização de serviços, que vai ser decidido por um algoritmo, em última instância, por uma inteligência artificial que ali irá analisar aquele perfil de um determinado usuário e oferecer a ele as facilidades, as oportunidades, enfim, as modalidades de utilização de uma plataforma que for mais adequada. E essas plataformas serão cada vez mais acessadas através de dispositivos móveis móveis que vão conversar entre si, independentemente de um input humano a cada momento. Então, no que diz respeito ao lado da tecnologia, a gente tem esse triângulo com esses três elementos. Big Data, internet das coisas, inteligência artificial, ou a discussão sobre algoritmos, enfim, sendo de grande relevo. Mas, oferecendo uma lente jurídica sobre esse primeiro triângulo, a gente tem um segundo triângulo com três elementos que são importantes sobre proteção de dados, que seriam a coleta do dado pessoal, em seguida, o tratamento e o armazenamento desse dado pessoal, e, por fim, a utilização que vai ser feita desse dado. Então, quais são aqui essas três fases? Esse dado pessoal precisa ser coletado, ele precisa ingressar toda essa cadeia de processamento. No ponto inaugural dessa cadeia, está a discussão sobre coleta, sobre como esse dado será efetivamente coletado por um provedor. E a nossa legislação atual, como, por exemplo, o marco civil da internet, ele comanda que essa coleta seja feita através de um consentimento expresso do titular dos dados pessoais. Para fora do marco civil, a gente tem apenas, enfim, talvez de mais destaque, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, que no seu artigo 43 diz que o consumidor deverá ser informado sobre a abertura de bases, arquivos, fichas, e aí o CDC mostra a sua idade de anos 90 ao falar de fichas, catálogos. Mas é interessante perceber que dos anos 90, quando se pensava em fichas, em catálogos, para 2014, com a entrada em vigor do marco civil, nós temos uma explosão do uso de dados pessoais, que são coletados a todo momento. E é curioso que você tenha nos anos 90 o Código de Defesa do Consumidor dizendo que basta informar por escrito o consumidor, e em 2014 o marco civil diga, informar por escrito não basta, é preciso o consentimento expresso. Mas como viabilizar esse consentimento expresso em tempos de internet? Passamos então a um segundo vértice do triângulo jurídico, que é, uma vez coletado esse dado, ele será armazenado. Muito bem, armazenado onde? Armazenado como? Com qual grau de segurança? O decreto do marco civil detalha um pouco as especificidades de segurança, mas não muito, em que se você acaba ainda trabalhando com padrões internacionais de segurança de dados. Mas na questão do armazenamento, algumas questões aparecem, como o titular do dado pessoal pode ter acesso ao dado armazenado? Ele pode exigir eventual retificação nesse dado armazenado? E por fim, o terceiro vértice do triângulo é o que vai ser feito com o dado que foi coletado, armazenado e agora será utilizado para alguma finalidade. Nesse ponto, o marco civil da internet não é uma lei geral de proteção de dados. E por não ser uma lei geral de proteção de dados, ele não detalha algumas discussões que são típicas de uma lei geral de proteção de dados. Como, por exemplo, o marco civil diz que a regra é o consentimento expresso. Mas quais são as exceções a essa regra? O marco civil não avança nessa discussão, que é uma típica discussão de uma lei geral de dados, que falaria, por exemplo, de interesses legítimos para a coleta e o tratamento desse dado, situações em que o dado pessoal poderia ser tratado sem a autorização do seu titular, enfim, em determinadas situações bem definidas. Então, por não trazer essas exceções, o marco civil acaba criando um sistema que é muito rígido para a coleta e posterior tratamento desses dados. Tudo isso, e trabalhando com esses dois triângulos, para mostrar que uma lei geral de dados pessoais é necessária. Não adianta imaginar que o marco civil resolve o problema porque não resolve. E, ainda assim, o marco civil só trabalha com o segmento de internet. Dados pessoais é algo que movimenta a economia nos mais variados setores, do setor de saúde ao setor de publicidade. Ou seja, é importante entender que uma lei geral de dados ofereceria segurança jurídica para todos esses segmentos. E que, na sua ausência, nós ficamos com especulação sobre para onde vai a tecnologia e o que nós temos hoje no que diz respeito à legislação. Mas esse acoplamento entre legislação e tecnologia, ele é falho justamente por nós não termos uma lei geral de dados que pudesse trabalhar com vazamento de dados, transferência internacional de dados e outras questões que são importantes para o dia a dia das empresas. Nesse cenário, tem gente que diz que dados pessoais têm que sair do marco civil da internet e ficar centrado só na lei de proteção de dados, que, na verdade, não existe. Quer dizer, o regime dela foi retirado, então, nesse momento, nós não temos uma lei e não se sabe quando que essa lei vai ser votada. Tem que sair do marco civil da internet? Acho que não. O marco civil, ele deve ser principiológico no que diz respeito aos dados pessoais. E, em grande medida, o artigo 7º do marco civil é um artigo que delineia questões básicas, fundamentais, sobre dados pessoais na internet. Agora, o marco civil, nos seus artigos, nos seus dispositivos sobre privacidade, é bom lembrar que foram dispositivos que ingressaram no marco civil por uma demanda muito pontual, num determinado momento em que você teve os escândalos de espionagem revelados pelo Snowden e, consequentemente, a necessidade que o governo federal, na época, acabou elegendo o marco civil como uma forma de resposta àqueles escândalos de espionagem. Ao fazer assim, o marco civil recebeu um afluxo de dispositivos sobre privacidade que talvez sejam um pouco mais detalhados do que originalmente se havia concebido a partir da consulta feita através da internet. Mas, ainda assim, acho que o marco civil não detalha de sobremaneira a discussão sobre privacidade e proteção de dados. O marco civil deve se manter principiológico nesse sentido, sendo complementado e, eventualmente, até mesmo revisado por uma legislação especial e futura, que seria a legislação de dados pessoais, que trabalharia com a questão de proteção de dados. Caso exista alguma controvérsia entre a legislação geral de dados pessoais e o marco civil, seria importante que essa lei fosse clara ao dizer o que no marco civil seria revogado pela futura lei geral de dados pessoais para que se evitasse uma discussão infrutífera sobre o que prevaleceria a lei geral de dados pessoais ou o marco civil da internet. Até porque o aluno de direito, no primeiro ano de faculdade, aprende que em conflito de leis o primeiro critério que se pensa é o critério cronológico. No critério cronológico de conflito de leis, a lei geral de dados pessoais será uma lei mais nova. Então, aparentemente, enfim, poderia vencer o dispositivo existente no marco civil. Mas esse mesmo aluno também aprende que o critério cronológico não é o melhor critério, que o critério de especialidade pode superar o critério cronológico. Então, eu posso ter uma lei que é anterior e mais específica e ter uma lei que é mais nova e mais geral. Qual lei prevaleceria? Teoricamente, a lei anterior, mas porque é mais específica. E aí, minha preocupação é que dentro do próprio conceito de especificidade, existe controvérsia. E eu consigo imaginar que nós teríamos lá na frente uma discussão sobre qual lei é mais específica. A lei geral de dados pessoais por ser específica sobre dados pessoais ou o marco civil da internet por ser específico para a internet. Então, para evitar essa discussão, seria bom que a lei geral de dados pessoais dissesse especificamente quais dispositivos do marco civil eventualmente seriam alterados por uma entrada em vigor dessa futura lei geral de dados. Enquanto ela não chega, acho que a discussão sobre retirar esta ou aquela provisão do marco civil agora não me parece um bom debate. Melhor focar essa energia na edição de uma lei geral de dados pessoais e que ela possa resolver eventuais incongruências. Também na lei de proteção de dados se fala numa autoridade nacional para ter esse controle e que se há uma questão porque o governo, por exemplo, usa o dado. Então, essa autoridade teria inclusive que fiscalizar o governo. Você é favorável a essa autoridade? Essa autoridade tem que existir? E quem faria parte, na sua opinião, dessa autoridade? Então, por partes. Se a autoridade deve existir, seria favorável a ela? Sem dúvida. Acho que, enfim, modelos de vários países que possuem uma autoridade de proteção de dados, essa autoridade tem um papel fundamental em tornar a lei geral de dados pessoais plenamente aplicável. Nós temos vários projetos de lei que trabalham com um eventual desenho dessa autoridade. Dependendo das limitações de cada projeto de lei, enfim, se pode ou não, enfim, criar cargos no executivo, o projeto de lei pode ser mais ou menos detalhado detalhado sobre essa autoridade. Alguns projetos chegam a falar na criação de um conselho multissetorial que possa servir como um conselho assessor à autoridade, o que me parece algo bastante positivo. Mas vale dizer, não existe aqui uma fórmula mágica sobre qual seria o melhor desenho para essa autoridade. Diferentes países adotaram diferentes formas de criar a sua autoridade. Até mesmo casos em que a autoridade é ligada ao Ministério da Justiça, casos em que a autoridade que trabalha com lei de acesso à informação é a mesma autoridade que trabalha com requerimentos de lei geral de acesso à informação é a autoridade que trabalha com proteção de dados. Ou seja, existem vários desenhos para essa autoridade. Mas o importante é que ela exista, para que justamente a lei possa ter uma eficácia plena. E aí, nesse ponto sobre como desenhar essa autoridade, acho que é um trabalho que os projetos de lei, enfim, na sua possibilidade, começam a enfrentar. O que eu acho que é importante destacar com relação a essa autoridade é que o debate de dados pessoais ele acaba sendo muito voltado para a atuação, grande parte das vezes, das empresas. e especialmente das empresas de internet, como as empresas que coletam e tratam dados de uma forma desmesurada e que eventualmente podem causar danos ao consumidor, ao usuário na ponta. Eu acho que vale dizer que especialmente após os escândalos de espionagem revelados pelo Snowden que o Estado entra também nesse debate sobre dados pessoais, especialmente com os potenciais de monitoramento, de troca de dados, de dados de natureza sensível, que, enfim, podem ser abusados tanto por empresas como por Estado. E para tornar a situação ainda mais complicada, algumas movimentações legislativas recentes acabam obrigando empresas a trocar dados com o Estado. E aí, isso me parece o pior dos cenários. Porque você tem dados que podem ser importantes para o desenvolvimento das atividades de uma empresa e que, ao obrigar esses dados a serem compartilhados com o Estado, eu não tomo a devida cautela para que o Estado tenha as formas de segurança de armazenamento desses dados, o que não só pode, enfim, ferir interesses das empresas, porque os dados são importantes para essas empresas, mas, em última instância, ferir os direitos dos titulares desses dados pessoais, que podem ter os seus dados vazados por um ente estatal que talvez não tenha o controle, vai lá, que uma empresa de grande porte pode vir a ter na guarda e no tratamento desses dados. Penso, por exemplo, no caso do decreto que atende os casos de transporte individual privado em São Paulo, em que Uber e similares teriam que informar os dados para a Prefeitura. Enfim, espera-se que a Prefeitura tenha os requisitos de segurança para tratar esses dados uma vez informados. Mas, antes dessa questão muito prática, me preocupa muito mais uma questão de teoria, que é, será que nós caminhamos num bom sentido caso exista a obrigação de troca de dados entre empresa e Estado nos mais diferentes níveis, Prefeitura, Estados, enfim, União, a todo momento? Acho que isso coloca numa posição como usuário de internet uma preocupação de saber quem tem o meu dado pessoal e o que está sendo feito com ele. E esse é um debate que cada vez mais vai além daqueles provedores de acesso e aplicação que são os mais usados por esse indivíduo. Em última instância, o seu dado poderá estar sendo coletado e tratado por empresas que o usuário jamais desconfia e, às vezes, até por obrigação legal. e, às vezes, até porém.